Música 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 Um sorriso de esperança no teu rosto e o meu, coisas novas acontecendo para você irem. Desejamos um feliz Natal, desejamos um feliz Natal, desejamos um feliz Natal. E um bom ano também. Um desejo em nossas vidas, de um mundo cheio de amor. A alegria o ano inteiro, aconchego e calor, desejamos um feliz Natal. Desejamos um feliz Natal. É um espiritual americano que quer dizer o seguinte, quando os santos, é uma espécie de uma oração, é quando os santos saírem, todos os santos, os anjos, saírem para machar, oh meu Deus, me permita que eu esteja entre eles. A música só diz isso aí, mas é uma espécie de oração. A música só diz isso aí, mas é uma espécie de oração. A música só diz isso aí, mas é uma espécie de oração. A música só diz isso aí, mas é uma espécie de oração. A música só diz isso aí, mas é uma espécie de oração. Um lindo jardim Vamos amar, saber viver Feliz Natal, Feliz Natal Vamos cantar, juntos sorrir Saber sonhar e repartir Um bom Natal nós desejamos Feliz Natal, Feliz Natal Nosso coral, Maria do Céu